O desenvolvimento de bioprocessos a partir de matérias-primas de baixo custo é um pilar da bioeconomia sustentável. Assenta numa investigação multidisciplinar que envolve biologia sintética com o desenvolvimento de estirpes microbianas novas e ou melhoradas. A engenharia de bioprocessos, através da modelação, supervisão e controle de bioprocessos em biorreatores, tais como fermentadores agitados, do tipo airlift ou em substrato sólido. E a tecnologia de fermentações, com a otimização de meios de cultura e condições de operação. O objetivo é a obtenção de bioprodutos diversos, como proteínas, enzimas, aromas, antioxidantes, ácidos orgânicos, lípidos, entre outros. Estes bioprodutos têm uma larga gama de aplicações em indústrias na área química, alimentar, cosmética, farmacêutica e bioenergia. Estes bioprodutos têm uma larga gama de aplicações em indústrias em indústrias em indústrias em indústrias em indústrias em indústrias em indústrias.